É uma tristeza que nós viemos lamentar, e espero que isso não se transforme numa rotina aqui dos ambientalistas virem à tribuna para lamentar atentados ou assassinatos de pessoas que defendem o meio ambiente. É lamentar o assassinato do ambientalista Gonzalo Alonso Fernandes, de 49 anos, que denunciava crimes ambientais em Rio Claro, na região do Médio Paraíba Fluminense. O secretário de meio ambiente do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, já falaram que estão tomando todas as providências, o Ministério Público também, e nós queremos registrar mais uma vez, com tristeza, lamentar que esteja realmente havendo um aumento agora desses crimes de cunho socioambiental. Como se já não bastasse, desde Chico Mendes, passando pelo casal Zé Cláudio, agora nós tivemos mais esse, estamos tendo muitos outros, portanto, senhor presidente, para registrar e lamentar e a solidariedade à família do ambientalista e a certeza de que providências deverão ser tomadas, em meu nome e no nome do Partido Verde. Nós vamos entrar agora nas precedências regimentais.